Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito das últimas informações do Clube do Remo. Tem contratação confirmada pelo técnico azulino para essa sequência da SLC. Um jogo muito importante no próximo sábado contra o Figueirense. Mais uma decisão para o Leão na competição nacional. O presidente do Clube do Remo apareceu também e falou sobre contratações. Enfim, uma reta final importantíssima e alguns ajustes que precisarão acontecer na equipe titular azulino. Também vou falar sobre os destaques do Clube do Remo na última rodada. Depois da vitória emocionante contra o CSA no Mangueirão. Inclusive com direito ao traque da rodada vindo do Bampará Baenão. Antes, já peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo. É muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Então entrou no vídeo, já deixa o like que é muito importante. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, chegando na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de duas camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bete Nacional, a Bete do Remo da Amazônia e dos brasileiros. Sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição. Utilizando o cupom Chaves Remista e também clicando no primeiro comentário fixado. Bete Nacional, a Bete do Brasil. Recado também da DNA Cursos Técnicos para você que quer investir no teu futuro, na qualificação na área da saúde, com o direito a estágio encaminhado para o mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do nosso e do Brasil. Entre em contato com o DNA, conheça os cursos disponíveis e comece a mudar de vida agora mesmo. Galera, primeiramente, só para atualizar vocês que não assistiram a nossa última transmissão pós-jogo, onde eu disse que eu iria viajar a férias nesse mês de julho. Então, como vocês estão vendo, eu estou aqui em um ambiente mais frio, né? Um ambiente mais agradável do que está a capital paraense nesse momento. Um calor aí, um sol para cada um. Vim passar férias, então não se estranhem com o ambiente do canal nas próximas duas semanas, tá bom? Vai estar... vou dar uma ambientada aqui no estúdio para a gente estar conversando com vocês, seja aqui ou seja no ambiente externo também. Bom, galera, tem algumas informações atualizadas. Ontem não consegui gravar vídeo porque estava em viagem, então estou trazendo agora ao meio-dia essas informações aqui sobre o Leão Azul Paraense. Bom, primeiramente falando sobre a questão da sequência do Clube do Remo no campeonato. A gente já sabe que o Remo vai ter cinco decisões daqui para frente. Nesse momento, as chances de classificação, segundo o site, chances de gol são de 40% do Clube do Remo. Isso está atrás justamente das equipes do G8, nessa porcentagem. Está bem perto, inclusive, da porcentagem da equipe do Tom Benz. E está acima, por exemplo, do Figueirense. Está acima também do Náutico, salvo engano, em termos de chances de classificação. E o jogo do próximo sábado contra o Figueirense em Florianópolis é de suma importância. É um confronto direto. O Figueirense hoje é o décimo colocado. O Remo ultrapassou a equipe catarinense. E eu já disse, inclusive, para alguns amigos, já comentei aqui no canal também, que um empate nesse jogo não será um resultado ruim. Só que a postura do Remo nesse jogo não pode ser uma postura para empatar. Tem que ser uma postura de jogar de uma maneira inteligente para buscar as oportunidades. Não pode ser a postura, por exemplo, do jogo contra a Ferroviária, que a gente, com aquela postura, pediu para perder o jogo para a equipe paulista. Então a gente tem que jogar com muita inteligência nesse confronto fora de casa. O Figueirense vem de quatro resultados ruins. Ela não vence a quatro rodadas. Vem pressionado. A torcida dos caras, não sei se vai comparecer em peso lá no Orlando Scarpelli. É verdade que a torcida do Remo vai estar em peso por lá. São duas torcidas que se dão bem. Tem uma união entre as torcidas. A galera que torce para o clube do Remo vai ser muito bem recepcionada lá no Orlando Scarpelli. Aliás, já estão à venda os ingressos para o setor visitante a R$60. Você pode encontrar as informações no Instagram oficial do Figueirense, inclusive, sobre essa partida. Eu lembro que, inclusive, vai encontrar alguns ex-jogadores. Durante a semana a gente vai estar falando para vocês quais são, mas você já sabe quais são. Enfim, e falando sobre a última rodada, um jogo contra a equipe do CSA, o Clube do Remo conseguiu, com a vitória por 2x1, diante da equipe do Azulão do Butanjo, conseguiu emplacar três jogadores na seleção da rodada. O goleiro Marcelo Rangel, o meia Giovanni Pavani e o atacante Lucas Ribamar, que, inclusive, foi, na votação lá do nosso futebol, eleito o craque da rodada. É, Ribamar foi eleito o craque da rodada lá pelo nosso futebol. E tomara que seja uma virada de chave aí para o Ribamar. Tomara que ele consiga, né, se motivar cada vez mais. Era um jogo que tinha as características do Ribamar, um jogador ali que é brigador, né, que tem esse problema, é verdade, na temporada, em termos de gols. O Ribamar está devendo muito ainda com a camisa do Clube do Remo, mas aqui eu vou trazer um aspecto positivo. Na entrevista pós-jogo, para várias rádios, inclusive para canais de YouTube, o Ribamar, ele fez a meia-culpa. Ele entendeu realmente que ele está devendo e que a torcida tem a razão em estar criticando. Todo mundo que critica o Ribamar é porque quer ver o cara fazer gols, pô. É uma posição que o Remo já teve grandes jogadores na sua história e a de centroavante do Clube do Remo não é diferente. Então o Ribamar, usando a camisa nova, ele tem que ter essa consciência e que tem que ajudar fazendo gols. Claro, sendo brigador em campo ajuda também, mas fazendo gols é o mais importante. O gol que ele fez para a gente contra o CSA foi muito importante. Tomara que ele continue somando esses gols que serão importantes para a gente durante a competição. Se ele fizer o gol da classificação para a segunda fase, se ele fizer o gol do acesso, ele vai estar na história do Remo. Mas ele precisa, assim como outros, como o Ítalo, quem tiver no elenco do Clube do Remo, precisa fazer gols. Atacante vive de gols. Isso é o mais importante, tá? Então, esses foram os jogadores de estáticos da última rodada pelo Leão Azul paraense. Bom, ontem teve uma inovação aí, né? A Remo TV fez uma transmissão ao vivo aí do treino do Clube do Remo. É um treino de movimentação, não tinha nada de tático, essas coisas. O que foi liberado, obviamente, no treinamento, né, pessoal? Foi uma movimentação que acontece normalmente no pós-jogo. O Remo joga num dia, no outro dia rola essa movimentação e depois os treinos táticos, tá? Porque hoje em dia você não consegue mais acompanhar treino tático, já que é uma arma para você utilizar contra o seu adversário. Então, ontem teve essa transmissão, tá? Muito bacana, por sinal. E no final da transmissão, o técnico Rodrigo Santana deu uma entrevista lá para a Remo TV. E ele falou sobre justamente essa questão do mercado da bola, tá? Ele falou já do Sávio, que já está em Belém. E também ele falou sobre o meia Bruno Silva, que sim, está confirmado, será jogador do Clube do Remo. Nessa reta final de Série C, inclusive o Rodrigo Santana lamentou o fato do Bruno Silva chegar um pouco tarde, né? Enfim, acho que a gente não precisa entender muito de futebol para saber que o Rodrigo Santana está com a razão. Infelizmente, o Remo foi muito tarde para o mercado. Mas ainda dá tempo de utilizar essas peças novas, como foi o caso do Rodrigo Alves no último jogo, que entrou muito bem, o Rodrigo Alves entrou muito bem no jogo contra a equipe do CSA. E mostrou qualidade, inclusive, para ser titular da equipe do Clube do Remo, desse restante aí de Série C. Então, a entrevista do Rodrigo Santana, ela foi importante nesse sentido de confirmar, né? Inclusive, o Bruno Silva já foi jogador do Rodrigo Santana e outras equipes. Não vou me recordar agora, acho que foi no Havaí que ele foi jogador do Rodrigo Santana. E o Rodrigo falou também sobre a questão tática do Bruno Silva, né? Ele falou que o Bruno Silva pode ser adaptado no meio campo do Clube do Remo. Tem até uma pista ali de que o Jaderson pode novamente jogar como atacante, né? Quem sabe caindo mais pelo lado. Até o Marquinhos Belém comentou sobre isso. E quem sabe a gente variar um pouco também, taticamente, a equipe do Clube do Remo. A gente ganhou também uma boa opção pelo lado direito do ataque, que foi a atuação do Pedro Vitor no último jogo. Acho que o Pedro Vitor, ele tem que jogar por ali, aberto pelo lado direito. Ele gosta daquela posição. Quem sabe também ajudando o Diogo Batista nessas subidas pelo lado direito. E no lado esquerdo, o Rodrigo Alves. Pegando essa titularidade, ele pode ajudar muito o Raimar também. Enfim, a gente ganha com essas contratações opções táticas, principalmente. Não só técnicas, mas táticas. Porque às vezes o treinador monta a tática, mas ela acaba não encaixando. O próprio presidente do Clube do Remo apareceu também em entrevistas aí, né? A galera falou que só apareceu porque venceu, mas enfim. E também falando que o Remo precisará ir ao mercado fazer as contratações. Foi perguntado muito pra ele, pô, tem que ser no sofrimento, é assim que é Remo? É assim porque o Remo montou um planejamento errado, simplesmente, né? Porque se não fosse, o Remo estaria mais tranquilo na competição. E parece que finalmente a diretoria entendeu, né? Mesmo com o tardar aí das rodadas já passando, entendeu que o importante é contratar, gente. Tem que qualificar esse elenco. O elenco do Remo, ele tem condições de passar de fase? Tem. Agora, pra conquistar o acesso, vai precisar reforçar. E isso tem que acontecer. A comissão técnica sabe disso. Os próprios jogadores sabem disso. E a diretoria precisa também ter essa consciência. Porque a torcida já tá avisando, ó, há muito tempo. Então, gente, é uma semana importante. Sábado, às 5 da tarde, no Scarpelli, o Figueirense e Remo. É mais uma final de campeonato pro Clube do Remo. O Remo alcançar uma pontuação de 30 pontos, digamos assim, Hoje ele tá com 19, ele precisa de mais 11 pontos. Digamos que o Remo precisa aí de 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. Ou seja, não tem chances mais, não tem possibilidades mais do Remo tropeçar em nenhuma partida. Principalmente os jogos em casa. O Remo precisa entrar concentrado e vencer seus jogos como mandante. Beleza? Só assim a gente vai conseguir a classificação. Bom, pra finalizar o vídeo aqui, galera, é um recado especial da Estelera Boné. Você que tem empresa, grupo de WhatsApp, torcida organizada e quer ter um boné personalizado como o nosso aqui do Chaves Gemista, entre em contato com a galera da Estelera Bonés e faça o teu orçamento com condições especiais pra quem segue aqui o Chaves Gemista. Um recado também da Vilhena Contabilidade pra você que quer prestar contas aí com a tua empresa, emitir notas fiscais, tem todas aquelas burocracias de contabilidade. A Vilhena resolve pra você o teu celular sem precisar sair de casa. Entra em contato com o meu amigo Rafael que ele resolve tudo isso pra vocês. Beleza? Galera, mais uma vez eu vou pedir que vocês deixem o like, é muito importante. Verifique a inscrição no canal. Compartilhe com seus amigos que em breve a gente retorna pra falar mais sobre o Leão Azul Paraíse. Tamo junto. Valeu! Tchau! 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 Tchau!